Muy buenas flamencos, flamencas e afins, eu sou Flávio Rodrigues. Vocês já ouviram falar em códigos do flamenco? Llamada, farseta, cierre, estribillo, remate, letra, cambio, tapau. Madre mía, toda essa terminologia que eu acabei de citar fazem parte da nomenclatura, da estrutura do flamenco. A estrutura dos bailes, a estrutura dos toques, dos cantes. Todos os artistas, já sejam eles bailarinos, violonistas, cantores, percussionistas, instrumentistas, etc. Todos eles que trabalham com flamenco estão familiarizados com essa linguagem. Por quê? Porque essa terminologia resume toda a estrutura do flamenco em si. E o baile, na verdade, como ele inclui a música, o canto, o violão e tudo mais, ele acaba englobando toda a estrutura e toda a nomenclatura do flamenco. Quer saber mais sobre isso? Descarregue o nosso e-book gratuito de Ritmos Flamencos em www.totalflamenco.com. Você se inscreverá na nossa lista VIP. Fará o download gratuito desse e-book. E no final do e-book existe um dicionário onde a gente trabalha toda essa nomenclatura. Também na nossa lista VIP. Lá você ficará por dentro de todas as novidades e todo o conteúdo que nós estamos preparando especialmente para você. Em breve estaremos trazendo notícias da nossa semana de estrutura de baile flamenco. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, siga o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, a nossa fanpage do Facebook e nós estaremos em contato trazendo novidades constantemente para você em torno à nossa arte. Porque o flamenco deve estar ao alcance de todos. Hasta luego! Até logo!